A impressora como é que tá ficando? Tô fazendo agora o cabeamento, a parte eletrônica dela Já instalei os sensores de fim de curso Tá fazendo um extrusor bold, mas eu mudei de ideia Vou tirar, vou fazer um direct bold, direct drive aqui Ó Ficou lisinho O fuso eu fiz com três pontas Coloquei um motor aqui, nesse fuso Coloquei dois, coloquei um embaixo e um em cima Pra deixar ele bem estabilizado Já fiz a caixinha, o suporte Coloquei o motor aqui, com correia tracionando o lado de lá também Daí ele ergue por igual Aí põe o correio de comando Essa correia aqui eu fiz ela, parei que tem uma emenda aqui Mas ela só corre daqui até aqui, só ela não dá volta Ela para aqui, daqui e aqui Fim de curso Tá entrando? Vou colocar um pouquinho no fim de curso Ó Então ela só faz caminho E vem até aqui E é isso daí Agora eu estou fazendo agora os desenhos Para encaixar a fonte do Que alimenta A mesa quente Fazer a base de onde vai o O Arduino A fonte de alimentação dos motores Que essa aqui é a fonte de 12 E essa aqui é a fonte de 24 Essa aqui é só para alimentar Essa mesa quente Que ela é grandona Aí precisa de 400 watts só para ela Até a lona, né? Olha O tamanho da criança Quase um metro de altura Show, né? Agora eu estou fazendo aqui as peças Estou fazendo as quatro bases dela Que é essa aqui Onde vai ficar no chão Aí tem o furo Porque ele vai uma rosca Para dar altura, né? Para nivelar E esse aqui é os braquetezinhos Que eu coloco do lado aqui assim, ó Para travar assim Para onde os cabos vão passar E tem também o O carrinho, né? Que é Que é esse aqui, ó Que vai aqui do lado Que leva e traz os Os cabeamentos E é isso aí Parafuso pra caramba Comprei sem parafuso Olha o tantinho que tem Você sobrou isso aqui, ó Você viu o tanto parafuso que vai Já foi uns 80 Já 70 parafuso E vamos que vamos E aí E aí Obrigado.